Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela Arminada alta, quer sexo animal Arminada alta, quer sexo animal Armuleta cinco boca, armuleta pica pau Elas gostam assim ó, brau, 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 brau Quando ela tá de quatro, ela gosta que puxa o cabelo Solta o Dijilatai, solta aquela que o povo gosta BALANÇA BUSETA BUSETA BALANÇA BUSETA BUSETA BALANÇA BUSETA 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 BUS Solta a Didina Daive, solta aquela que o povo gosta Relaxa a buceta mulher Relaxa a buceta mulher Balança a buceta Balança 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 Balança, balança Balança, balança